Gostaram do meu terno? Caralho, tô parecendo um pastor da bola de neve, não tô? Tô muito... é um... descolado, parece uma sapatão, tô parecendo uma sapatão, não tô parecendo... Não, eu já tenho um banquinho, se me der um violão, viado, eu vou arregaçar. É isso aí... Caralho, é muito ruim. Eu já pareci um pouquinho, sapatão. E vestindo assim, eu pareço mais ainda, assim. Não, eu sei que tem umas mulheres que são mais masculinas que eu, assim. Se colocar eu e a Tami, um do lado do outro, falar qual dos dois já foi mulher? Falar o de coque, com certeza o de coque. Não, mas eu tô gostando de usar terno, nunca tinha usado terno, né? Sempre que quem eu via usando os ternos, sempre era os adultos, né? Que usam terno muito. E os crentes, né? E os crentes também usam. Porque às vezes é a mesma pessoa, não tenho nada contra os crentes. Se tiver algum crente aqui, amém até. Não, não tenho nada contra os crentes, só os ternos dele que são muito feios, pelo amor de Deus. Não, os ternos dos crentes são muito feios. Vamos ser sinceros. Uma sombreira desse tamanho, já viram? Parece que pegou do monecão de Olinda e tá indo pro culto, não parece que... A paz dos senhores, faz a paz. Parece que usou o molde da roupa de um jogador futebol americano, coloca a bíblia embaixo do braço e... Não, uma sombreira muito grande que tem, assim. Tem tanto irmão, não tem um pra falar que tá feio. Vamos ser sinceros aqui. Não, só um pra falar. Ô, bege, eu acho exagerado, bege. Nós estamos falando dos crentes raiz. Não estamos falando dos crentes coxinha de hoje em dia. Os crentes nutella. Os crentes raiz. Sabe? Das crentes antigos, que vai de barra forte pra igreja. É esses crentes que eu tô falando. Que com os ternos com as ombretas desse tamanho, vai na barra forte aqui, ergue só essa perna e vai, viado. Com a mulher sentada atrás, fala, vamos, amor, vamos. O pastor vai ficar bravo. Não, nunca tinha usado de terno. Eu acho desconfortável o terno. Sempre que eu visto, eu me sinto um cachorro de roupinha. Não, na verdade, não dá nem pra tocar punheta direito, que é um... Mas é uma punheta social, né? Quando eu toco... Eu não quero ser enterrado de terno, sabia? Porque é a roupa que eu vou passar a eternidade. Eu não quero ficar de terno a eternidade. Não mesmo, sabia? Eu não quero. Eu quero estar de moletom e crocs. É isso. Pra chegar no céu, Jesus fala, finalmente alguém que veio apropriado pra passar a eternidade. Todo mundo de terno. Os crentes com um zombreiro desse tamanho, assim. Passando por Jesus. Jesus fala, ô caralho, olha meu rosto. Jesus não falou, caralho? Vós caralho, isso é um... Sei lá como que é. Deus ver. Eu não vou. Eu não vou. Obrigado.